Olá, começa agora mais um Cidadania e o tema dessa entrevista é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que completou um ano de vigência plena em agosto de 2022. Para falar sobre essa lei, eu recebo agora o advogado, conselheiro do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidades, Fabrício da Mota Alves. Fabrício, obrigado pela sua presença no Cidadania. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na casa mais uma vez. Fabrício, para a gente começar essa conversa, eu vou pedir para você explicar alguns conceitos básicos da lei que vão ajudar as pessoas que estão assistindo a nossa entrevista a entenderem toda a nossa conversa. Primeiro, um ponto importante, a diferença entre proteção de dados e privacidade. Agora é até mais fácil explicar a diferença, porque nós temos um direito fundamental à proteção de dados e nós sempre tivemos um direito fundamental à privacidade. Mas, basicamente, a diferença entre os dois conceitos e os dois direitos reside exatamente a quem se destina aquela tanto proteção de um lado como obrigação de proteger de outro lado. A privacidade, basicamente, é um direito que me assegura a capacidade de não ser obrigado a exteriorizar a minha intimidade. Então, se eu tiver condições sociais e jurídicas, como no caso do Brasil, de não ter essa opção, eu não quero revelar as minhas opções sexual, religiosa, política, isso tudo o direito de privacidade me garante essa condição. Ou seja, eu não sou obrigado a revelar e não somente isso, eu tenho o direito de não revelar. Então, nenhum cidadão, nenhuma empresa, nenhuma organização, nem o próprio Estado teriam condições de arrancar de mim esse direito, porque ele é um núcleo mínimo de proteção que eu tenho. Isso diz respeito à minha intimidade, à minha privacidade e, em última análise, à minha própria dignidade como pessoa humana de viver. Já o direito da proteção de dados é um direito que tem origem no direito de privacidade, mas ele diz respeito à garantia que eu tenho como cidadão de não ter os meus dados pessoais tratados, utilizados por quem quer que seja, de maneira que me prejudique, de maneira que viole outros direitos fundamentais que eu possuo, que seja de uma maneira proporcional e razoável. Então, o direito da proteção de dados é o direito de ter os dados utilizados por outras pessoas ou organizações ou próprio Estado de maneira razoável, proporcional e respeitando outros direitos que eu tenha. Então, o direito de privacidade me garante um núcleo mínimo de proteção ali sobre a exposição das minhas questões íntimas. E o direito da proteção de dados me garante que os meus dados pessoais, quando tratados por qualquer organização, seja ela pública ou privada, serão tratados de maneira a respeitar a minha individualidade e a minha dignidade. Então, basicamente, os direitos se complementam, até porque são direitos fundamentais agora, mas eles têm núcleos ligeiramente distintos. Um diz respeito ao uso que outros fazem de informações a meu respeito e outro diz respeito à exposição dessas informações. Basicamente, essa é a diferença. E quais são os principais objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados? Quais os impactos dela na nossa vida? A lei se chama Lei de Proteção de Dados. Ela pode sugerir que são os dados que são protegidos, e de fato são. Mas o intuito maior da lei é proteger o cidadão, proteger aquilo que a lei chama de titular de dados pessoais, que somos todos nós, pessoas físicas, pessoas naturais, que temos, enfim, esse conjunto de direitos que são agora reunidos na forma desse direito à proteção de dados. Então, a lei foi criada com o propósito de conformar, de criar conformidade, de acomodar o uso dessas informações. Então, ela prevê um núcleo de sistemas inicialmente conceituais, fundamentos e princípios. Ela possui muitos princípios que são relevantes, tem que ser observados, o princípio da finalidade, da necessidade, o princípio da prestação de contas, uma série de princípios que garantem que qualquer dado pessoal que for utilizado tem que ser utilizado segundo aqueles princípios. Então, ela tem uma parte inicial que apresenta esse conjunto de informações. Ela tem um outro segmento em que ela estatue os direitos que eu passo a ter. São direitos novos como cidadão. Então, como titular de dados, como detentor dos meus próprios dados pessoais, eu passo a ter direitos. Direitos de saber se alguém está utilizando meus dados, ou seja, o direito de confirmação do tratamento, o direito de ter os meus dados corrigidos. A gente pode achar que isso não é relevante, mas experimenta uma companhia de seguros ter uma informação equivocada a seu respeito para ver o impacto disso financeiro numa pólice, por exemplo. Ter o direito de retificação. Uma aprovação de crédito também. Uma aprovação de crédito, perfeito. Qualquer pequena variável que diga a respeito à minha pessoa que seja equivocada, ela impacta significativamente. Então, o direito de retificação, o direito de acesso, o direito de exclusão dos dados pessoais, se os dados não forem mais necessários para o tratamento, se os dados forem excessivos, ou seja, nunca deveriam ter sido tratados, eu tenho o direito de exigir que esses dados sejam excluídos da base dessas organizações, empresas ou poder público. Então, a lei estatua em uma série de direitos novos, são direitos informacionais, que a gente chama, que nos garantem essa condição como titular. E uma parte mais ampla da legislação, talvez a maior parte da LGPD, seja destinada a criar obrigações e requisitos para tratamento dos dados. Essa parte mais significativa da LGPD, ela se destina, claro, a mim como cidadão, mas especialmente aquilo que a gente chama de agentes de tratamento, que são essas organizações que processam, que usam os dados. Eles podem usar? Podem, desde que cumpram os requisitos e os controles e os limites que a LGPD estabelece. Eu posso tratar desde que eu respeite a finalidade, que eu respeite a necessidade, que eu tenha uma adequação entre esses elementos, que eu imprima segurança cibernética também. Eu não posso tratar os dados agora de maneira irresponsável, então eu passo a ter obrigações. Isso tudo é a parte mais significativa da LGPD. E um último elemento, digamos assim, da legislação, é um elemento que diz respeito às consequências. Ou seja, se eu, organização, público ou privada, não tratar os dados, respeitando esses direitos e essas obrigações, eu estarei sujeito a consequências. Então foi criada uma autoridade, um órgão público, uma autoridade pública chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e essa autoridade tem condições de fiscalizar e punir aqueles que estão desrespeitando a legislação e os direitos do titular. Então, basicamente, a lei tem essas quatro segmentações. Ela apresenta uma questão principiológica, que determina os seus fundamentos, o seu propósito, um estatuto de direitos, um estatuto de obrigações para os agentes de tratamento e consequências punitivas e fiscalizatórias. Basicamente, é essa a estruturação da LGPD. Junto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi criada também, isso é um dos primeiros passos, os primeiros efeitos da lei, o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, do qual você faz parte. Qual é o papel do Conselho dentro dessa estrutura, dentro dessa nova legislação? O Conselho foi concebido como um órgão privilegiado de representação social. Tanto é assim que o Conselho é formado por representantes da sociedade. São 23 conselheiros titulares e 23 conselheiros suplentes. É um órgão bastante numeroso. Somos 46 conselheiros que representamos setores específicos da sociedade. Eu, por exemplo, tenho o privilégio e a honra de representar o Senado Federal. Então, existe um conselheiro titular, que sou eu, existe um conselheiro suplente, que é o doutor Ederson, a Câmara dos Deputados tem conselheiro também de representação, o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNJ, o Governo Federal possui cinco assentos, por exemplo, no CNPD, e a sociedade também. Então, você tem a academia, você tem o setor produtivo, empresarial, você tem o setor laboral, o setor trabalhista também está presente. Então, esse conjunto de conselheiros, nós estamos ali para oferecer uma espécie de orientação, de consultoria para a NPD. Nós somos um conselho consultivo, um órgão consultivo. O papel nosso, obviamente, que é oferecer sugestões e encaminhar assuntos relevantes para a NPD deliberar e organizar, mas também temos papéis bem definidos na legislação, na LGPD, que diz respeito, por exemplo, à responsabilidade sobre o papel educacional. A gente fala que proteção de dados não é nada se não houver cultura e conhecimento de proteção de dados, a respeito da proteção de dados. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, nessa entrevista, esse programa, é um papel excepcional, sendo conduzido pelo Senado, mas a NPD deverá também, através do CNPD, realizar programas semelhantes a esse, iniciativas semelhantes a essa, porque é papel do CNPD direcionar ações educacionais em proteção de dados. Outro papel do CNPD é estabelecer, é sugerir diretrizes estratégicas para um documento que ainda não foi elaborado, mas que virá em pouco tempo, que é a Política Nacional de Proteção de Dados. Nós precisamos de uma política dessa. Não basta a lei, não basta a emenda constitucional, é necessário organizar a estrutura estatal como um todo e a sociedade como um todo, e isso vai ser feito através de uma política pública que se chamará Política Nacional de Proteção de Dados. E nessa política o CNPD tem papel relevante. Você falou um pouco, explicando os objetivos da lei, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, dando uma explicação sobre essa lei aqui para a gente. Mencionou algumas situações em que a lei se aplica à iniciativa privada e em algumas situações que se aplica ao poder público. No caso da iniciativa privada, o cidadão, a cidadã, pode escolher entre uma companhia telefônica ou outra, entre um banco ou outro, mas no caso do setor público é diferente. O setor público, ele usa os nossos dados, ele colhe os nossos dados desde o nosso nascimento, durante toda a nossa vida, até o fim da nossa vida. Para a iniciativa privada, muitos especialistas consideram que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma janela de oportunidades muito mais do que um arcabouço de obrigações. Janela de oportunidades para reputação, para imagem da empresa, para competitividade da empresa. No caso do setor público, a situação é um pouco diferente. As pessoas que vão lidar com o tratamento de dados agora, elas passam a tratar de questões legais. Não existe esse ambiente de competição. Como fica essa diferença de aplicação para a iniciativa privada, se você concorda com essa janela de oportunidades? E no caso do setor público, que cuidados os servidores precisam ter agora com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para tratar especialmente no caso das pessoas que lidam diretamente com isso? Marcelo, eu vejo realmente, existem distinções evidentes. O setor público tem uma finalidade, uma razão de ser completamente diferente da iniciativa privada. Os fundamentos jurídicos e constitucionais para a atuação da iniciativa privada e do setor público são distintas em muitos aspectos. Mas nós temos muita comunicação convergente. Eu vejo, por exemplo, embora não haja competitividade no setor público, de um modo geral, o setor público concorre apenas consigo mesmo. Ou seja, de que maneira eu posso oferecer serviços públicos ao cidadão da melhor forma possível, atendendo ao princípio, princípios constitucionais, como o princípio da eficiência, o princípio da publicidade. De que maneira eu poderia oferecer serviços numa sociedade moderna como hoje, informacional, da melhor maneira possível? E a LGPD, ela contribui para esse propósito também. Claro que são questões distintas, mas a LGPD, assim como ela permite a uma empresa privada, por exemplo, organizar-se internamente, porque todos aqueles que passam por um programa de adequação, eles são obrigados a se organizar. Eu preciso ter uma gestão, uma governança dos dados pessoais. Não há como não ter essa governança. Então, eu organizo a minha casa. O poder público tem também uma grande oportunidade de se organizar. E isso tendo impactos evidentes, não somente orçamentários, como acontece com empresas. Por exemplo, tem empresas privadas que passam pela adequação e descobrem que tem fluxos que são desnecessários. Porque elas poderiam, por exemplo, ao invés de ter cinco bases de dados, ter apenas uma. Os dados estão replicados desnecessariamente. Isso gera risco também. Isso gera risco e gera custo, porque tem custo de armazenamento, tem custo de processamento. O poder público tem essa oportunidade também. Então, numa organização interna, numa construção de uma governança, de uma governança de dados pessoais de privacidade, o poder público tem essa condição. É claro que são, como você colocou, questões distintas, mas isso não impede que haja um amadurecimento e uma confiabilidade maior. Tem países, por exemplo, vou dar um exemplo da Estônia. A Estônia, ela investiu pesadamente em digitalização. Só que você só consegue investir em digitalização se você aumenta a confiança. Hoje, o brasileiro, ele usa um sistema, um aplicativo de banco, sem nenhuma dúvida a respeito do funcionamento daquele aplicativo. Porque o sistema financeiro conseguiu, o brasileiro conseguiu se digitalizar de tal forma que é o mais eficiente do mundo, em termos eletrônicos. Se o governo brasileiro usar a mesma estrutura de pensamento, como a Estônia utilizou, de se digitalizar ampliando a confiabilidade ao grau máximo, você vai ter serviços menos burocráticos. E isso aumenta a confiança do cidadão e também a eficiência. E o mais importante, aumenta a crença de que o poder público, de fato, me ajuda, contribui para a minha existência em sociedade e para os meus negócios. Então, esses aspectos são relevantes. Em relação ao servidor público, assim como ao funcionário de uma empresa, o servidor público passa a ser também obrigado, vamos colocar assim, dessa forma, a compreender o seu papel dentro dessa estrutura, dessa governança. Então, não adianta o poder público investir tempo, recursos humanos e condições para se estruturar, criar uma belíssima governança, documentalmente falando, se o servidor não está treinado, não está preparado para aplicar aquelas políticas. Então, não adianta nada eu ter uma política espetacular, com tecnologia também de ponta, se no fim do dia eu continuo utilizando uma senha fraca ou compartilhando a minha senha com o meu colega do lado. Então, essas fragilidades, que são basicamente humanas, elas tendem a se fragilizar, a se desgastar com o tempo, com o aumento da consciência. O aumento dessa consciência depende do treinamento adequado e, obviamente, de um certo controle também sobre o comportamento do servidor. E isso funciona em qualquer ambiente, não é somente em proteção de dados. Há uma necessidade de ter maior cuidado e também conhecimento sobre como lidar com informações, porque agora o dado pessoal é uma informação, é um ativo que tem uma consequência, que tem um risco. Então, assim como qualquer outra informação que sempre foi sigilosa, agora nós temos o dado pessoal. Não é sigiloso em boa parte dos casos, mas é confidencial e deve ser tratado com respeito. E agora protegido por uma garantia da Constituição, né? Você mencionou também uma emenda constitucional que alçou a proteção aos dados pessoais, a uma das garantias de direitos fundamentais do artigo 5º. Fabrício, para a gente continuar aqui a conversa, eu vou pedir para você explicar dois outros conceitos importantes. Na verdade, são atores, vou chamar assim, que estão na lei. O operador, o controlador e o encarregado de dados. Qual o papel de cada um desses dentro da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Perfeito. São os três atores realmente mais relevantes desse sistema. O controlador de dados pessoais, ele é a pessoa jurídica ou a pessoa física, em alguns casos, que é responsável pelo tratamento de dados pessoais. Então, a ele competem o que a lei chama de decisões sobre o tratamento. É ele que estabelece como o tratamento vai ser realizado, de que maneira, para qual finalidade, quais são os dados pessoais que são necessários para aquela atividade. Então, o controlador, ele é uma espécie, como o nome está dizendo, né? O nome é realmente autoexplicativo. Ele controla o uso dessas informações. O operador, como também o nome sugere, é aquele que faz a operação, que opera esses tratamentos em nome do controlador. Então, o operador, ele não toma decisões, de um modo geral, ele não toma decisões relacionadas ao tratamento. O nível de responsabilidade, ele é menor também. O controlador tem um nível de responsabilidade maior. E o operador, basicamente, cumpre instruções do controlador. Então, é só importante colocar, Marcelo, que muito embora a lei especifique que o controlador e o operador sejam pessoas jurídicas ou físicas, a menção à pessoa física não quer dizer, em hipótese alguma, que um funcionário de uma empresa ou um servidor de um órgão sejam operadores. Na verdade, quando a lei menciona que esses agentes de tratamento são pessoas físicas ou jurídicas, ela prevê a hipótese em que a pessoa física possa ela mesma ser um agente independente. É o caso, por exemplo, de um advogado autônomo. Ele é uma pessoa física, ele recebe no CPF os honorários, mas ele ali funciona como um controlador de dados. Mas se esse mesmo advogado, por exemplo, contratar um funcionário, o funcionário do advogado não é operador. Então, é sempre importante criar essa distinção para a gente entender que é sempre a organização que é responsável e a ela é atribuída a condição de agente de tratamento. Então, esses são os dois principais atores, quem controla e quem opera. E o terceiro ator, que não é um agente de tratamento, mas tem um papel central nesse sistema, é o chamado encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é o encarregado de proteção de dados, numa linguagem mais simplificada. Esse encarregado, ele, nos termos da legislação, ele funciona como um canal de comunicação entre o controlador e o titular, por exemplo, ou um canal de comunicação entre o controlador e a autoridade nacional de proteção de dados. Então, ele tem esse funcionamento, mas é muito mais do que isso, não se limita a ser um canal de comunicação. O encarregado, ele também funciona como alguém que orienta internamente as práticas de proteção de dados. É ele que elabora, por exemplo, os principais avaliações de risco e que orienta a elaboração dessas avaliações de risco. E é ele que assina documentos relevantes relacionados ao risco e à avaliação de maturidade e de conformidade dentro de uma organização. Então, o encarregado tem esse papel privilegiado de ser realmente o ponto central da sua governança de proteção de dados ali no âmbito da LGPD. Então, são os três principais papéis. E falando em risco, a última etapa que entrou em vigência da lei em agosto de 2021 foi justamente a parte das sanções, as temidas sanções da Lei Geral de Proteção de Dados. No caso do setor privado, as multas têm valores muito altos, valores até de 50 milhões. E no caso de incidências de segurança que aconteçam no setor público, como fica a aplicação dessas sanções e como fica a questão também da responsabilidade civil em relação a órgãos e, numa última instância, a possibilidade disso atingir um servidor público. Aí a gente estaria entrando numa outra seara, que é também um ponto de preocupação de servidores, que seria chegar até a improbidade administrativa. Perfeito. No âmbito da proteção de dados, você tem responsabilidade administrativa e a civil, como você colocou. A responsabilidade administrativa é sempre aplicável ao agente de tratamento. Então, não é o encarregado que responde, por exemplo, por uma falha, por uma infração à legislação. Quem responde é o controlador ou o operador, porque o operador pode ter encarregado também, não é obrigatório, mas ele pode ter encarregado. Então, no caso de uma responsabilidade administrativa, que é aquela que a NPD faz valer, existem nove infrações previstas na legislação. Duas dessas infrações são penas que a gente chama de pecuniárias, que são a multa simples e a multa diária. Como você bem colocou, o teto, digamos assim, da multa é 50 milhões de reais, que é, na verdade, o máximo de percentual de faturamento que a lei permite essa aplicabilidade por infração. Só que o setor público, muito embora o setor privado possa ser penalizado com todas essas novas infrações, punições, o setor público não pode. A própria lei excluiu a possibilidade de o setor público, os entes e os órgãos públicos, serem responsabilizados e punidos por multa simples ou por multa diária. Então, não é possível, pela LGPD, multar um órgão público. Mas não há nenhum impedimento, pelo menos na LGPD, não há nenhum impedimento a que as outras sete penalidades possam ser aplicadas. Então, você tem desde penalidade de infração, penalidade de advertência, bloqueio de base de dados, publicização da infração, você tem suspensão de serviços e de tratamentos, ou de atividades correlatas, você tem proibição de atividades, por exemplo, são algumas das penalidades. Então, em tese, é possível a NPD aplicar. Eu digo em tese porque há uma discussão doutrinária sobre o verdadeiro limite de atuação da NPD em relação ao poder público. A gente tem que lembrar que a NPD é um órgão federal, da administração pública agora indireta, federal, e, obviamente, que nós estamos falando de uma lei que se aplica em todo o território nacional, em todos os níveis federativos e poderes da República. Então, é uma legislação que se aplica ao poder judiciário, ao poder executivo, do qual a NPD é parte, ao poder legislativo e aos entes federativos também. Então, você tem União, Federal, Estados, DF e Municípios. Então, há uma discussão ainda em curso sobre o real alcance dessa fiscalização. Mas o fato é que, em tese, ela tem condições, a NPD, de alcançar esses vários níveis. E o servidor público, em relação à sua responsabilidade como agente público, esse debate é um debate que é próprio do direito administrativo tradicional. A responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva, isso já é pacífico em relação a esse aspecto, o que é bastante razoável, porque empresas também têm uma responsabilidade civil, que é aplicada em um contexto ainda em discussão, em alguns aspectos, há quem defenda que nas empresas ela é objetiva, e há quem defenda que ela seja subjetiva. Isso não há consenso em relação às empresas. Mas, em relação ao Estado, é muito claro que a responsabilidade civil é objetiva. A grande questão é em relação ao direito de regresso eventual e outras consequências, que vão desde consequências disciplinares ao servidor, até mesmo, como você mencionou, a improbidade administrativa. Embora o ministro Gilmar tenha sugerido na discussão que o servidor público que não atende a LGTB possa vir a responder por improbidade administrativa, esse é um debate que seguramente o próprio Supremo vai enfrentar novamente em função da última atualização da lei de improbidade administrativa, que criou formas mais rigorosas, mais restritivas de aplicação das punibilidades que estão ali na legislação. Então, exige-se agora uma presença do dolo, ou seja, o servidor público, para ser punido na perspectiva da improbidade, ele teria que estar agindo com dolo. Ele propositalmente retirou aquele dado pessoal, copiou aquele dado, levou para casa no computador dele. Nessas condições, eu acredito que a improbidade possa ser algo a se temer. Mas em outras, realmente, é um debate ainda que o próprio Supremo vai voltar a enfrentar muito em breve. É uma legislação recente e ainda tem muitas etapas para completar toda a regulamentação e todo esse entendimento, todos os impactos que ainda tem na sociedade. Fabrício, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, obrigado aí por participar. Nesse momento, você está participando, nós estamos participando de uma semana, a Semana de Proteção de Dados, que o Senado Federal promove, de 27 a 29 de setembro de 2022. E essa entrevista é parte dessa Semana de Proteção de Dados, que tem o objetivo de incentivar a cultura, promover uma cultura de proteção de dados, que nós falamos aqui, dentro também da instituição do Senado Federal. A entrevista vai ficar disponível no canal da TV Senado no YouTube, e você pode curtir e compartilhar a nossa entrevista. Fabrício, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcelo. Agradeço demais o convite. Fico muito feliz de novo estar aqui no Senado, que não só represento no Conselho, mas também a casa que eu tenho muito respeito. Obrigado. Prazer é nosso em recebê-lo. E eu agradeço também a você que nos acompanha pela TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube e ative as notificações. Receba todas as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto